Quando eu precisei fazer uma reforma na minha casa, tivemos que usar da criatividade para fazer o descarte adequado porque achamos que, enfim, é muito errado a pessoa simplesmente largar os seus entulhos no meio da rua como normalmente a gente vê nos canais, né? Então a gente comprou as sacas, separou o lixo e guardou no depósito durante um tempo as sacas porque nós ficamos procurando pela rua um local que também estivesse fazendo obra que tivesse aquele camburão que fica na frente das obras para colocar os resíduos, os lixos e quando a gente encontrou um local que tinha esse camburão a gente levou as nossas sacas até esse lugar para fazer o descarte porque não tínhamos dinheiro para contratar uma empresa e também porque os resíduos que geramos não eram assim tão grandes, né? Não eram suficientes para contratar uma empresa específica e também não era adequado para simplesmente largar pela rua então a gente precisa ser consciente A minha relação com o resíduo sólido de obra civil, o entulho ele se dá porque nós, aqui na minha residência, nós reutilizamos esse material uma vez nós trocamos o telhado de casa e todas as telhas nós usamos para fazer sobrepiso então pela questão de educação ambiental, de saber que nós somos responsáveis pelos nossos resíduos nós demos essa destinação e o que falta na nossa região é a educação ambiental relacionada a este tema assim como muito é cobrado sobre a gestão de resíduos sólidos domésticos, hospitalar os de obra civil, o entulho também, ele precisa ter a mesma abordagem para que a população possa entender a sua importância Quando eu faço algum serviço em casa, ou em alguma edificação eu aprovidencio a coleta e a destinação final adequada do resíduo de construção civil ou seja, de construção e demodição você contrata containers, fica de 3 a 5 dias e depois a própria empresa dá a destinação ambientalmente adequada para esse entulho como a gente chama no linguagem popular agora é muito importante dizer aos cidadãos que é necessário uma consciência social grande uma consciência ambiental a cidade é feita por todos nós e o maior estímulo que eu vejo para cada um de nós é saber que cada um de nós está ajudando a cidade a ficar melhor então é muito importante estimular a população a fazer o correto que é tratar dessa maneira do entulho Entulho é visto nos canais, nas calçadas, nas ruas ele consiste em restos de material de construção e demolição assim como também de imóveis e eletrodomésticos inservíveis muitas vezes também restos de material de alguma atividade produtiva por exemplo, o caroço de açaí os materiais encontrados no entulho são plástico, madeira, alvenaria, metais muitas vezes até que podem ser aproveitados uma solução para a presença de entulho em lugares regulares seria a criação de pontos nas periferias, sobretudo terrenos onde possa-se criar um local apropriado para a deposição do entulho e também que haja um recolhimento regular semanal, por exemplo isso faria com que a população tivesse confiança de que levar os seus resíduos para esse ponto seria uma coisa positiva contribui para a limpeza da sua zona de moradia e se resolve o problema da cidade e assim como a primeira pessoa